Boa tarde. Boa tarde, primeiro período. Olá! Boa tarde, primeiro período. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar a nossa última aula desse ano. Isso mesmo. Vocês viram agora a aula com a professora Ingrid e agora será a nossa última aula de português. Então, prestem bastante atenção que vamos revisar. Vamos lá? Vejam só. Nessa aula, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Assim, vocês irão conseguir acompanhar comigo o que será feito. Vamos lá! Todo mundo prestando bastante atenção. Quem aí sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, dia 10. Então, aqui vamos fazer a data. 10, o 1 e o 0 do mês 12. O 1 e o 2. 10 de dezembro de 2020. Vamos lá! Prestem bastante atenção. Escreveram o nome, agora vocês irão escrever a... Escreveram a data, agora vocês irão escrever o nome. Vamos lá! Número 1. Escreveram a primeira letra do nome dos desenhos. Aqui, temos uma ilha. Prestem atenção, qual a primeira letra que eu vou falar? Eu falei qual a letrinha primeiro? Letra I. Então, vocês vão fazer a letrinha I aqui. Aqui, temos uma escola. Escola. Se inicia com a letrinha E. Então, vamos fazer a letrinha E aqui. Aqui, temos uma escada. Então, vamos fazer... Qual a primeira letrinha? Escada. Também começa com a letrinha E. Então, vamos fazer a letrinha E aqui. Bem bonito e caprichado, hein, pessoal? Aqui, temos um índio. Então, vamos fazer a letrinha I. Mais uma vez. I de índio. Vamos lá! Número 2. Pinte as figuras cujos nomes começam com as letras do quadrinho. Vejam só aqui, ó. Que letrinha é essa daqui? Todo mundo já conhece. Letra A. De abelha. Índio começa com a letrinha A? Não! Então, não vamos colorir o índio. Anel começa com a letrinha A? Sim! Então, vamos colorir o anel. Então, aqui vamos colorir a abelha e o anel. Aqui, temos a letrinha I. Escada. Começa com a letrinha I? Não! Então, não vamos colorir. Ilha. Começa com a letrinha I, que nós acabamos de fazer aqui? Sim! Então, vamos colorir a ilha. Iô, iô. Começa com a letrinha I? Também começa. Então, vamos colorir o iô, iô, também. Aqui, temos a letrinha E. Abelha não começa com a letrinha E. Urso também não começa com a letrinha E. Estrela começa com a letrinha E. Então, aqui vamos colorir a estrela. Aqui embaixo, temos outra letrinha I. Igreja começa com a letrinha I. Vamos colorir. Ovo começa com a letrinha O. Então, não vamos colorir. Temos aqui também um iô, iô. Outro iô, iô. Também começa com a letrinha I. Então, vamos colorir o iô, iô. Depois que vocês terminarem de fazer o número 2, vocês vão voltar à atividade aqui em cima e vão fazer um lindo e caprichado colorido nos desenhos. Combinado? Essa é a nossa segunda aula do dia. Agora, vocês vão prestar a atenção que eu vou... que eu tenho uma surpresa para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho. Vejam só. Já achei aqui. Vou compartilhar a tela. que agora eu tenho aqui uma mensagem para vocês. Vamos lá. o papai e a mamãe vai ler para vocês. O papai e a mamãe vai ler para vocês. Obrigado.